Em alguns países, como os Estados Unidos, essa história já não é mais tendência, já virou quase rotina. Robôs gerenciando investimentos financeiros. A novidade já chegou ao Brasil, e junto com ela a dúvida, será que os algoritmos são mais eficientes que os humanos na hora de investir? Até pouco tempo atrás, ter um consultor financeiro era coisa só para quem tinha muito dinheiro, mas muito mesmo. Investir de maneira correta, que faça seu dinheiro realmente trabalhar para você e render, não é para qualquer um, não. É preciso entender de economia e, principalmente, do mercado financeiro. Quer dizer, isso tudo era assim. O que já é realidade em alguns países começa a ganhar força no Brasil. Investimentos e consultoria financeira através de robôs. Bom, antes de entender a novidade, esqueça a ideia de robôs humanoides que ameaçam a existência humana. Nós estamos falando de tecnologia pura. Algoritmos e inteligência artificial automatizaram os processos de investimento que agora estão disponíveis online para qualquer um. R$ 100 são suficientes para começar. Esse processo de alocação de investimentos, de definir um portfólio, que há algum tempo atrás era para pessoas que tinham muito dinheiro, através da tecnologia, ele democratiza e deixa muito barato para as pessoas. Então, a tecnologia permitiu essa escala. Permitiu que você não precisasse ter mais R$ 10 milhões, que você podia, com R$ 10 mil, por exemplo, começar a investir de forma eficiente. A Patrícia começou a investir há pouco mais de seis meses. Ela é novata na área, bastante ansiosa e insegura. Afinal, quando o assunto é dinheiro, a maioria de nós também é. Antes de encontrar uma plataforma online automatizada, ela pesquisou e até leu livros para entender um pouco mais do assunto e tentar investir por conta própria. No final das contas, a veterinária se viu perdendo muito mais tempo com siglas e números do que com o que realmente lhe interessa, os bichos. Eu estava me interessando por isso, estava divertido, só que eu estava perdendo horas, muitas horas com isso e sem ter muita certeza do que eu estava fazendo, porque seria a primeira vez que eu investiria. Então, você não precisa entender. Para você usar o aplicativo ou o site, você não precisa ter conhecimento nenhum sobre economia nem sobre investimentos. Acho que essa é a grande sacada desse tipo de serviço. Mas, assim, o que para mim foi bom de entender um pouquinho foi que eu me senti segura do que eles estavam me oferecendo. Não eram coisas alienígenas para mim, eles me falarem de CDB, eles me falarem de ações. Eu tinha uma compreensão do que isso significava e por que eles queriam investir ali em vez de investir em outro lugar. Mas, se você não entendesse nada a respeito, não faz diferença nenhuma. Esses robôs são, na verdade, programas e algoritmos. Em uma primeira etapa, são responsáveis por identificar o perfil do cliente, se ele é um investidor mais agressivo ou totalmente conservador. Você responde algumas perguntas, né? Você vai nos falar, por exemplo, qual o seu objetivo, qual a sua idade. A gente faz algumas perguntas para ver qual a sua tolerância a riscos e a perdas. Então, através de uma série de perguntas, a gente vai, o algoritmo vai te classificar com alguns perfis de risco, por alguns critérios, né? Em uma segunda etapa, já sabendo o perfil daquele cliente, outro algoritmo um pouco mais complexo diz qual é a melhor combinação de ativos do mercado para cada tipo de investidor. O robô também analisa informações de bancos de dados e oscilações nos valores de uma ação ao longo do tempo para, por exemplo, identificar o melhor momento de comprar ou de vender determinado ativo. Esse tipo de análise é feita inúmeras vezes em frações de segundos. Hoje são mais de 15 mil ativos, 15 mil produtos financeiros que existem no mercado, né? Fundos são a maioria deles, mas tem outros tipos de ativos. É muito difícil um ser humano pegar todos os dias, atualizar os preços, fazer cálculos, ainda que com a planilha é muito difícil. Então, o algoritmo, na verdade, ele vai fazer isso com uma rapidez muito grande, com eficiência muito grande. Então, ele é capaz de tornar o processo muito mais ágil, muito mais fácil e objetivo. Estou gostando bastante dos rendimentos que eu estou tendo e, na verdade, o que é legal é que, apesar das oscilações que a Bolsa teve desde esse começo, que teve toda a história da JBS, ela teve esse crash e tudo isso, que os investimentos, eles meio que vão se contrabalanceando exatamente por conta da diversificação. Então, eu estou bem satisfeita. Eu acho que eu não conseguiria alcançar esses rendimentos sozinha com o tempo que eu quero gastar com isso. Existe uma outra tecnologia, que é a tecnologia que faz alocação e realocação desses investimentos, que vai entender os movimentos do mercado e, com base nisso, vai investir mais ou menos em determinados ativos. Então, são duas tecnologias. Claro, esses serviços também cobram uma taxa para cuidar assim de forma tão metódica do seu querido dinheirinho. Mas os valores são bem inferiores aos cobrados pelos bancos. O gerente do banco, ele está vendendo os produtos do próprio banco. Inclusive, a sua remuneração é muitas vezes, muitas vezes não, sempre atrelada aos produtos que ele vende. Então, a gente sabe que... E o que acontece? Quando ele faz isso, muitas vezes ele vai tentar te vender um produto que tem uma taxa muito alta, ou um produto que não é adequado. A gente não tem nenhum incentivo financeiro para te empurrar a nenhum produto financeiro. Muito pelo contrário, a gente está do seu lado, buscando qual é a melhor alternativa dentre todos os produtos para você. Quando o assunto é dinheiro, o que a gente mais quer é segurança. Muita gente ainda fica com o pé atrás com esses tipos de serviços. Afinal, que garantia se tem de que essas startups não vão quebrar e sumir com a sua grana? Bom, todas essas startups fazem questão de explicar. Não são elas que ficam com o seu dinheiro. Elas apenas oferecem o serviço automatizado para administrar os seus investimentos. Eu não tenho mais o que me preocupar. Então, basicamente, a minha preocupação é só guardar dinheiro. Sobrou o dinheiro que eu queria, transferi e acabou. É realmente uma tranquilidade muito grande.